Opa, bandeira amarela aqui na frente, hein? E é Mercedes, hein? É o Bottas, hein? Ou rodou ou rolou toque, mas com isso a gente já ganha mais uma posição. Pulamos pra nono, Vettel também pula pra décimo. As duas Aston Martin entrando na zona de pontos. Aston Martin entrando na zona de pontos. Aston Martin entrando na zona de pontos.